Lucas, ó, já tá ali rebegando seus produtos novos, ó. Pra ela enfiar na bolsa e levar tudinho antes de você divulgar, é daqui pra ali, viu? Conheço, ó. Ai, ai, a barriguinha esmeriguida, a toquinha na cabeça, tá piando aí. Ela já viu que tem muitos iguais. Amanhã desaparece dois. Conheço. Olha. Conheço, meu. Isso ela já vinha já aí. Ela imagina que tá numa loja. Não deu? Toma isso. Oi. Toma. Ela também não quer tá se imaginando que tivesse comprando na loja. Ela tá doidinha, né? Ela só vai, com a pia. Oi. Oi, parece que você tá no mercadinho aí. Ela disse que gostou de tudo, Vida. Aquela cliente no mercadinho que já roubou uma fruta lá da parte da frutaria sem pagar. E tá piando pra não comprar fiado. Você sabe que quando for em bola vai sumir algumas coisas aqui, né? Só tá piando aí. Porque é conhecida na casa, faz a feira do mês aqui. Oi. Eu, claro. Olha, quer os sabonetes. Tá piando e já tá arrastando ali. Ele tá que nem mesmo, não. É uma pessoa. Ai, quer dar uma pessoa. Ah, ainda dá, viu? É. Olha. Liga. Felipe, você usou o sabonete? Não foi? Tá de crop dele. Te pega o cabelo aqui. Vai. Você tem repagador de cabelo. Felipe, minha camiseta, pô, de malhar. Nunca usei essa camiseta. Caríssima camiseta. Até ela usar. Aí, não tem rola não. Pra essa daí, não tem rola não. Mamãe, é muito bagunceira, pô. Tem uma agunceira. Muito bagunceira. Muito bagunceira, muito bagunceira. Olha. Isso aqui é o de cabelo, né? Olha. Tirar a maquiagem. Ela escolhendo, na vendinha. Não tá com a coisa pro rosto. Batom. Batom. Vermelho. Ainda bota defeito nos coragudos, olha. Aí, testa. Aí, vai dizer que não gostou. Quebra. Cresce a boca. Cresce a boca. Os lábios. Cresce. Vai testar e vai botar defeito. Nem passou e o defeito vem. Vai levar. Vai, vai levar. Oxe, vai levar. Cadê o dinheiro das compras? O dinheiro. A questão é, né? 420. 420. Caramba. Então deixa a mercadoria. Não tem dinheiro pra comprar. Ei, não. Tome esse. Não tem dinheiro pra comprar a vasa. Eu só gostei do sabonete. A bicha esperta. Que é maior e que tem mais. Tem mais. Você vende isso? Vende nada. Não, não, mamãe. O dinheiro dele vem do vento. Não, porra. Ela acha o produto feito o seu vento assim, pessoal. A senhora não sabe que ele é revendido do Gameluke? Ele não quer ganhar o carro rosa? Mexe ele com os produtos dele. Entendeu? É não, mamãe. Ele é a barca, pele bonita. Ele não sabe o que é o sonho dele. É o carro rosa dele. É por rosa, né? Não é por coisa. Ei, é assim que... Mulher. É o quê? Depressão do que toca. É não. Olha isso, que cheiroso. Isso é um batom perfeito. Ó. Menina! Perfeito. É não, Maria. Pare com isso. Isso daqui é mais cheiro. Que cheiro é isso que ele faz isso? Isso daqui é assim, ó. Ó. Esfoliante. Mas isso é cheiro. O cara não chega. Isso é cheiro. A senhora não tem cheiro. A senhora não tem mais olfato, mamãe. Isso é o quê? Poxa, que deve sim. É botar a boca dentro. Isso é esfoliante. Que sai todas as células mortas da sua boca. Prende espaço pra você usar o batom. Em seguida, você vai usar o meu batom. Não vou usar batom, não, meu amor. Faz assim. Vá. Rapaz, se entregue. Pega aí. Também. Você passa um jeito doido. Pessoa. E é gostoso. Dá vontade de comer, não é? Esfoliante. Pode dilatar a boca. É um bafo, é isso. Pessoa, pô. Ó, então eu vou levar o lip tint. Horrido, eu tenho água no celular. Eu vou levar o lip tint. O preto nem gostou desse pustolinho de melancia. E vou levar o... O serum. A vitrine da água. E esfoli... Eu faço o combo. E esfoli... Cara, eu não pago. Quer levar o gloss? Eu vou levar o gloss.